As câmeras de segurança, elas entregam uma falsa sensação de segurança, porque eles têm entrado mesmo assim, inclusive de dia. Não se preocupam em tampar o rosto, colocar nenhum tipo de cobertura, boné, máscara, camisa, não, vão de cara limpa. Porque depois não tem investigação para esses casos de pequena monta. Não são identificados, não são localizados, não são punidos. E cada vez tem chegado mais. Não só essa região, Andaló, Badi, todas essas principais avenidas estão tomadas por pessoas que, na verdade, não estão em situação de rua. São marginais. A gente não pode fazer essa confusão. A gente tem que ter esse entendimento e esse bom senso e é por isso que a gente está cobrando a polícia e a justiça. A Secretaria de Assistência Social informou que equipes da comunidade, só por hoje, monitoram diariamente os pontos onde há aglomeração de pessoas em situação de rua. E que elas são abordadas e encaminhadas para serviços de assistência e locais de acolhimento. Nós também procuramos a Polícia Militar para falar um pouco sobre esse assunto. Estamos, inclusive, atentos a isso. A Polícia Militar está atenta. Sempre a gente orienta a população, a gente orienta os comerciantes, quando forem vítimas de algum crime, de algum delito, que façam, elaborem o boletim de ocorrência ou façam a ligação 90 para que a Polícia Militar tenha conhecimento desse crime. Que com o conhecimento desse crime a gente consegue, a Polícia Militar consegue direcionar melhor o seu patrulhamento, o seu policiamento. A gente observa que em outro local há uma necessidade maior do policiamento, a gente acaba direcionando o policiamento, o nosso efetivo, as nossas operações que vêm sendo feitas também semanalmente na região da área central, com a Operação Impacto, apoio do nosso batalhão, apoio do próprio Comando do Interior 5, CPI 5 e BAEP. Só que não tendo conhecimento através da subnotificação, às vezes pelo não acreditar que aquela informação seja relevante, isso acaba atrapalhando e o direcionamento do policiamento é feito em outras regiões. Eu, na verdade, vou dizer o seguinte para você, eu tomei de espino aqui de todo tipo de preconceito. Agora, o que não pode acontecer é a gente confundir quem precisa de apoio, acolhimento, na verdade, assistência, com bandido, com criminoso e com pessoas que estão tomadas pelo visto das drogas. É por isso que há pouco tempo a gente falava aqui daquela proposta da Câmara de tentar fazer a internação compulsória e que acabou sendo atravancada porque as pessoas, ah, a gente não pode fazer isso, tem o direito de ir e vir. Até que ponto tem? Porque a pessoa não comanda mais a própria vida. Se você for agora na região ali da rodoviária, as pessoas estão fumando pedra nas calçadas, nas portas de loja. Agora, passa lá para você ver. Os comerciantes estão tendo que colocar grades com pontas para as pessoas não dormirem, não sentarem e não usarem drogas por lá. Então essa é uma realidade que quem passa vê. Então eu estou dizendo isso para quê? Se eu vejo diariamente, por que a polícia não está vendo? Por que a justiça não está vendo? Por que a administração não está vendo e está coibindo e evitando isso? Não sei, mas passa lá. Passa lá agora que você vai ver. Eu tenho certeza disso.